Suas pernas foram feitas pra correr Neguinho então vai, degola o estirante, embola na rabiola e traz Seus olhos foram feitos pra enxergar, toda vez que uma mina passar Sua boca foi feita pra chavecar, então vai e traz Porque eu já vi sua situação, suas panelas no fogão Sua chinela sem cordão, sua favela seu colchão Sua sequela podridão, seu caderno sem lição Sua rabeira nos budão, seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga com seus irmãos, sua comemoração Vi seu boot bonitão, seu futebol de salão Sua garra pela função, sua marra, sua perguição E até chorei com a sua primeira detenção Vagabundo vai correr, vai brincar Vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar Que é sexta-feira pra proteger É que existe a rezadeira A rezadeira vai rezar Mas essas grade não te prende, né neguinho? Vem, volta pra nós Deixa os problema de lado e compra uma moto veloz Só que pra ter moto veloz, né? Tem que ter um dinho E foi assim, foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade, eu vi seu plano Eu vi você, eu vi seus mano Eu vi o Guisfarce, vi seu cano E vi você atirando Eu vi correndo, eu vi trocando Se escondendo, se assustando Eu vi a elite, vi orando E vi seu peito sangrando Eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixando Sua coragem se esvaindo E o seu olho fechando Eu vi seu choro, eu vi seu medo Por dentro te dominando E vi melhado, sete anjos te buscando O vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira A rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar Vai rezar Rezadeira vai A rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar Vai rezar Rezadeira vai E ela teve que te ver neguinho Sangrando no chão Ela tentou que socorrer Mas um pronto socorro não Ela atravessou o isolamento Sem caô Eu vi quando ela empurrou Um policial e ajoelhou Vi também ela chorando No seu sangue Gritando um tal senhor Cantando alto e claro Aquele bonito louvor Encarando seu espírito Ao lado do seu corpo em pé Implorando pra que se arrependa Se puder Eu vi seu corpo tremendo Com seu coração parado Eu vi uma lágrima escorrendo Com o seu olho fechado Eu vi o povo todo olhando Estasiado E vi cada uma das câmeras Fifando pro segredo Se guardar A rezadeira parou de cantar E pra você sorriu Os anjos voltarão pro céu Então seu olho se abriu Eu chorei testemunhando com vocês Quando eu vi sua mãe te dando a luz Pela segunda vez Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira A rezadeira vai rezar 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 Eu dedico esse trabalho Pra todas as mulheres Todas Independente de idade Independente de cor Classe social Escolha Que ela fez na vida Todas elas Todas são especiais A sua maneira Todos somos especiais A nossa maneira Respeito Um pelo outro É o necessário Obrigado Essa é a minha vida Fazer música Colocar meu sentimento Na arte E espalhar E espalhar Fiquem com Deus E suas rezadeiras Respectivas Foco Força E fé Boa noite Eu volto hein Tchau